Fala pessoal, beleza? Ó, eu tô prendendo esses amortecedores do Nike Shocks Eu já fiz a colagem, ó, já tá bem colado aqui Todos os amortecedores Mas, na maioria das vezes, se você só colar, ele vai descolar Beleza? Então o que a gente tem que fazer nesse caso, nessa situação aqui? Costurar A costura pega por aqui, ó, por esse segundo elo aqui, ó Aqui dentro você pode encaixar uma costura Essa costura tem que pegar aqui dentro Aqui, nesse elo E sair aqui dentro Certo? Com a suvela dá pra você fazer Então não dá pra você deixar só colado não Não confie só em cola, ó Você percebe que a minha costura tá passando por dentro do amortecedor Ó, e ela vai sair Dentro, ó Saiu dentro Então a gente vai puxar aqui, ó E vamos fazer essa costura em volta aqui Certo? Prendendo o amortecedor É muito fácil E você vai deixar o tênis onde sai aqui dentro a suvela Ó, e você vai deixar os amortecedores bem seguros Essa parte que sai aqui dentro Por isso que eu usei a tonalidade da linha Dessa cor, ó, meio que um turquesa Por quê? Porque a parte que tá por dentro É, vai ficar na palmilha Vai ficar por baixo da palmilha Então não vai dar pra ver, ó Aí já dou um pontinho aqui, ó Certo? Prendendo o amortecedor Além da colagem A gente tá costurando E aí sim Você percebe que não aparece nas laterais, ó Não aparece em local nenhum a costura A costura fica por dentro Sai Aqui, tá? Ó Vou dar mais outro ponto Então eu vou circular Seguindo esse formato aqui, ó Geométrico aqui Eu vou circular Com a costura, tá? Vamos lá Olha só Eu consegui Agora eu vou dar um nó final aqui, ó Mas eu já consegui fazer a costura Circular, tá vendo? Ó Caindo dentro dessa cavinha, ó Pra proteger a costura Ela cai aqui dentro dessa cavinha Perceba que de perto aqui, ó Que eu já fiz os pontos todos circular Por dentro não vai ficar assim Tão perfeitinho Esse círculo redondinho assim Até porque por dentro A gente vai É Procurar uma forma melhor Do ponto se encaixar por baixo Mas então tem uma costura aqui Com um, dois, três, quatro, cinco Seis pontos E tá aqui, ó Por dentro como ficou Ficou quase que quadradinho, ó Tá vendo? Então eu já prendi o primeiro amortecedor Você tem que fazer isso em todos os amortecedores Se você fizer isso Você vai saber que esse amortecedor Não vai depender só de cola Tá? Então ele vai ter uma costura Pra ajudar a reforçar Outra coisa Não faça a sua costura pela lateral Por aqui, ó Amostrando a costura Não faça Eu já vi algumas pessoas Costurando o amortecedor por aqui Você não pode fazer isso Porque vai ficar uma coisa muito feia Vai ficar Vai tá na cara que você costurou Então não é legal fazer isso O certo é você costurar Por dentro do amortecedor Pra costurar entrar por aqui Por dentro do amortecedor E sair na parte interna Que aí ele fica, ó Muito bem preso Não vai descolar de jeito nenhum Certo? É isso aí, pessoal Eu já finalizei esses Night Shocks Tá? E a dica de hoje é essa Você tem que costurar o amortecedor Veja como é que ficou aqui por dentro Olha só É... Os amortecedores Os quatro amortecedores Estão costurados Perceba que são quatro amortecedores E o entre-sola também é costurado Beleza? Você pode olhar aqui Aqui por baixo E você pode olhar por dentro Que todos estão costurados Beleza? Aqui o que eu vou fazer Eu vou colocar a palmilha aqui dentro, ó Assim que eu colocar essa palmilha aqui dentro Não vai dar pra ver mais A costura Na parte interna Não dá pra ver E fica só o detalhe da costura embaixo Mas Raramente você vai Alguém vai ver Olha só Ficou ótima a costura E fica bem escondidinho Então Quando você pensar De fazer um serviço desse Do entre-sola Que foi o que a gente fez aqui E o amortecedor Ela já fica ligada Tem que costurar o amortecedor Também Tá? Você tem que costurar o amortecedor Usando essa parte circular Pra passar a costura Da linha por dentro Beleza? Foi o caso Desse daqui, ó Perceba que aqui passa uma costura Aqui passa outra Aqui passa outra Tá bom? Então pensou em costurar o Nike Shocks Pensou em fazer uma colagem Tem que costurar os amortecedores Beleza? Pessoal É isso aí Essa é a dica De hoje Um grande abraço a todos E até O nosso próximo vídeo Tchau